O Grande Prêmio da Europa de 1993, em Toniton Park, ficou célebre pela incrível primeira volta de Ayrton Senna. Ele tinha sido o quarto no Qualify e pulou para o primeiro lugar ainda nessa primeira volta, passando por nomes como Michael Schumacher, que na época estava na Benetton, Alan Proce da Monrio, que estava na Williams, que tinha os melhores carros daquele ano. Essa performance do Senna entrou para a história como a melhor primeira volta da Fórmula 1. Pena que a atuação de Senna ofuscou, de certa forma, a excelente exibição de Rubinho Barrichello, que fazia sua terceira corrida na Fórmula 1 pela Jordan, que era uma equipe média. Rubinho tinha feito o 12º tempo no Qualify, a mais de três segundos da pole position do Prost. Mas isso tinha sido com pista seca e a corrida seria sob chuva, o que nivela o desempenho dos carros e faz aparecer quem tem mais talento. E foi exatamente isso que Rubinho fez. Ele tinha ganhado uma posição já antes da largada, porque o JJ Leto teve que largar dois boxes. Quando as luzes se apagaram, Rubinho pulou super bem e já era o nono antes da primeira freada, passando ao lote do Johnny Herbert e a Benetton do Ricardo Patrese. Mais à frente foi a vez das Ferraris de Gerhard Berg e Jean-Lizy. Rubinho já era o sétimo. E passou para quinto, quando Michael Andretti, da McLaren, e Calvin Dlinger, da Salve, se enroscaram e saíram da pista. A primeira volta ainda nem tinha terminado quando ele chegou ao quarto lugar, aproveitando o erro de Schumacher, que também foi para a área de escape. O que mostra como estava difícil ficar na pista molhada naquele dia. Quando terminou aquela primeira volta, Senna era o primeiro e Rubinho era o quarto. Mas ao longo da corrida, ele chegou ao segundo lugar, passando D'Amour Hill e Alain Prost. Pena que uma pane seca, a duas voltas no final, não permitiu que Rubinho, que na época tinha só 20 anos, subisse ao pódio. Mesmo assim, a Fórmula 1 viu claramente que havia mais uma fera brasileira chegando. Agora, em 2023, completam-se 30 anos daquela corrida. Para celebrar esse aniversário, vamos ver nesse corte o próprio Rubinho contando como foi aquele dia. Estou falando de Donington, aquela corrida que consagrou a melhor primeira volta da história com o Senna. Ali era a tua terceira corrida na Fórmula 1. Eu gostaria que você falasse para o nosso público, com toda essa emoção que você tem, como é que foi aquilo, como é que era o ambiente. Você chegando na Fórmula 1, você ali vinha de um ano difícil na Fórmula 3000. Mesmo assim, você chegou, estava andando do lado de gente muito mais experiente e você deu um show naquela corrida. Lembra dela? Poxa, se lembra. Eu lembro como se fosse hoje. A gente teve uma discussão muito grande naquele fim de semana, Alito, porque eu, desde o começo da minha carreira na Jordan, eu, em 92, dei seis voltas naquele carro Yamaha e o câmbio era sequencial. Foi as únicas seis voltas com Fórmula 1 que não fosse câmbio semiautomático atrás do volante. Então, quando nós tivemos as duas primeiras provas e tivemos problemas hidráulicos e de câmbio, quando chegou após o primeiro treino em Donington, que descia muito, subia muito, curvas de altíssima velocidade, a gente teve um problema no primeiro treino e eles queriam voltar para o câmbio sequencial. E eu falei para eles que não fazia sentido aquilo porque a gente tinha que continuar progredindo, tinha que tentar fazer alguma coisa que se fosse bom. E eu consegui concordar que se tivesse chovendo, eles me deixariam correr com o câmbio semiautomático. Então, eu tive aí uma condição de que, começando a prova na chuva, e juro para você, ali estava tão do meu jeito, tão daquele assim, ninguém tinha andado no warm-up, tinha dado umas voltinhas, mas estava muito molhado e tal. E quando eu passava o pessoal, eu achava que o pessoal estava muito parado. Estava... Não é possível que esse povo todo... Então, não. Eu passo a primeira volta em quarto e a gente acompanha aquela corrida, a gente vê que eu saio no encalço do Damon Hill e do Prost, os dois que eu consegui ultrapassar em pista. E isso, para mim, foi assim... Sabe quando você está passando na reta ao Prost, você fala assim, não acredito. Não dá para acreditar que está acontecendo tão cedo. Mas foi por aí mesmo. Foi uma daquelas provas em que você se sente super natural, que você esquece a pressão de ser só a terceira prova da sua vida, e que a corrida foi acontecendo muito tranquilamente. Música Legenda Adriana Zanotto